Professor, muito obrigado mais uma vez por vir aí. Tu dá aula aonde, cara? Na Fundação Júlio Vargas, aqui em São Paulo. Entendi, entendi. Faz muito tempo? Faz uns 10 anos agora. Porra, isso parece. Bastante tempo. Parece? É triste perguntar. Bem mais do que 10 anos. Eu espero. Seria uma criança muito esquisita. Não cheguei nos 40 ainda. Ah, então é jovem. É jovem, jovem pra caramba, inclusive. Pô, e o que aconteceu na tua vida pra tu ir parar em RI, cara? Olha, eu sempre achei interessante como temas internacionais impactam situações internas, políticas. E como a política em nenhum país pode influenciar temas internacionais. Meus pais nasceram em Berlim em 45, logo depois da guerra. Cresceram ao lado de uma base militar americana. E parte da família ficou do outro lado. Do lado controlado pelos russos. E aquilo, obviamente, teve um impacto enorme na família. Meu pai depois foi estudar nos Estados Unidos. E Berlim sempre foi um lugar muito impactado pela geopolítica. Essa divisão em Berlim, ela era feita de modo arbitrário? Ou as pessoas escolhiam o lado que iam ficar? Não. Era basicamente os russos, quando a Alemanha estava perdendo a guerra, estavam chegando do leste. E os Estados Unidos, a Inglaterra e a França estavam chegando do outro lado. E aí a Alemanha se dividiu no meio. E aí, depois da guerra, os Estados Unidos queriam uma peça de Berlim, cederam uma parte de um território para os russos. E aí o Berlim ficou dividido em quatro. Em quatro? Quem viveu na zona americana, francesa ou inglesa, acabou fazendo parte da Alemanha Ocidental. E o quarto russo acabou fazendo parte da União Soviética, da Alemanha Oriental. Então era uma divisão por território mesmo, não importa quem morava lá. É. Que loucura, né? E muitas famílias ficaram divididas. Nossa. Como que uma cidade consegue ser dominada por quatro nações diferentes? Isso é bem louco de pensar. É. E aí houve tanta gente fugindo da parte oriental que acabou se construindo um muro nos anos 60 para justamente evitar esse fluxo de pessoas que estavam indo para Berlim Ocidental para fugir, né? Em função dessa diferença também econômica, mas também em relação às liberdades, né? Porque uma parte da Alemanha ficou sob regime socialista com, enfim, muitas limitações econômicas, mas também em termos de direitos, etc. Um muro que durou uma vida. É. Caiu só em isso. Caiu só 30 anos depois. 30 anos. E até hoje você nota a diferença. Até hoje a Alemanha está nessa tentativa de superar as divisões. Ainda? É. Muita diferença econômica, muito... É, porque basicamente um país teve que absorver uma sociedade que não estava preparada para... Totalmente defasada. É, viver num sistema capitalista. Então, assim, muita... Você teve altíssimas taxas de desemprego e basicamente teve nada... Assim, as pessoas tiveram que se adaptar do nada a viver num país diferente, um sistema diferente. Nossa, que doideira, né? E competir com as pessoas que já estavam acostumadas com esse sistema. É. E, obviamente, rolou uma certa arrogância. Então, todo o judiciário acabou sendo liderado por juízes que vinham da parte ocidental indo para a parte oriental. Então, rolou também, assim, uma questão, um complexo de inferioridade. Entendeu. Até hoje o sotaque é diferente. Então, tem poucos casais, por exemplo, até hoje, de uma pessoa de um lado ou outro. São 30 anos no final das contas, né? Mas demora, é. Por isso, os coreanos, por exemplo, estão tão preocupados, porque a divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul está começando a demorar tanto que estão nascendo pessoas que já não sabem como é ter uma Coreia só. Então, quanto mais demora essa divisão, mais difícil vai ficar uma possível unificação depois, né? Entendi. É verdade, porque aí vai começar a criar uma identidade com a... Própria, é. É. Isso é estranho. E, porra, porra...